Alô eleitor, votem em mim! Vou pedir pra você votar Vou pedir pra poder ficar Quatro anos Reeleição também Vou curtir, vou compartilhar Se eu pedir pra você postar Junto estamos, candidato, vereador A campanha inteira fiquei implorando Espalhei santinho, carros buzinando Foto com criança, o meu marqueteiro Diz que é pra eu postar, que é pra eu postar, que é pra eu postar Ainda falo menas e a gente fazemos Seme analfabeto, mas eu sou esperto Carrada de areia, gasolina cheia Basta em mim votar Com duas de cinquenta ou mais de cem Não te compro, volto, mas tenho um porém Por quatro anos Você é meu refém Eu só te procuro quando me convém Eleito agora, só na eleição que vem Por quatro anos Obrigado Eleitor A campanha inteira fiquei implorando Espalhei santinho, carros buzinando Foto com criança, o meu marqueteiro Diz que é pra eu postar, que é pra eu postar, que é pra eu postar Ainda falo menas e a gente fazemos Seme analfabeto, mas eu sou esperto Carrada de areia, gasolina cheia Basta em mim votar A campanha inteira fiquei implorando Espalhei santinho, carros buzinando Foto com criança, o meu marqueteiro Diz que é pra eu postar, que é pra eu postar, que é pra eu postar Ainda falo menas e a gente fazemos Seme analfabeto, mas eu sou esperto Carrada de areia, gasolina cheia Basta em mim votar Fala galera, obrigado por ter assistido o nosso vídeo Se você gostou, curte e compartilha E já se inscreve também no canal Também não esquece de ativar aqui o sininho Pra receber as notificações de novos vídeos Se você gosta do nosso canal e puder Torne-se um colaborador Basta você escolher uma das opções Clicar no link e seguir os passos Pra poder se tornar um colaborador E se você tem empresa ou é uma marca Entre em contato pelo e-mail que tá aparecendo aqui Então não deixe de ser um colaborador Pra manter esse canal sempre vivo, tá bom? Valeu!